Pode vir quem for que ela encara. Sara Menezes tem a força e a coragem fortalecidas por um ouro olímpico. Sara Menezes do Piauí é ouro para o Brasil. A primeira mulher brasileira campeã olímpica de judô vai chegar nas Olimpíadas do Rio como atleta a ser batida. Vai ser legal lutar em casa, mesmo tendo aquela tensão, aquela ansiedade, mas eu acredito que eu vou conseguir controlar super bem isso. Quem quer vibrar com vitórias brasileiras tem que ficar de olho no judô. O Brasil conquistou medalhas nas últimas oito Olimpíadas, já são 19 na história. E no Rio a tradição deve ser mantida. A prata e o bronze de Thiago Camilo fazem parte desta geração vitoriosa. Aos 34 anos, chegou a hora de finalmente conquistar o ouro. O fato dos jogos em casa, isso gera um sentimento muito especial em todo mundo. E a gente vai brigar até o fim. Começo ao fim, luta a luta. No Rio serão sete brasileiros e sete brasileiras lutando por eles mesmos e em nome de mais de 200 milhões de pessoas. Motivação extra para o carioca Vitor Penalber treinar até a exaustão. É pauleiro o tempo todo, como os nossos técnicos falam, e tem que suportar, porque acho que chegar na competição é isso. São cinco minutos valendo a vida, valendo a Olimpíada. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.